Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma batalha dos sábios aí como de costume né a gente nunca perde esse evento entre servidores mas antes disso vou fazer um negócio que eu nunca fiz nos vídeos que é mandar salve então vou começar mandando salve para o Red Flash aqui do servidor aqui o Kenpachi do 140 e a Guild Akatsuki o Legendary do S33 salve aí os caras que estão criando conta aqui no servidor para poder pedir salve mano então esse é muito legal obrigado mesmo Dark Massacre salve mano o Kennedy salve pro Kennedy quitando do server 180 Nauak a Cristi o Castiel o Gagel obrigado aí mesmo pela força que você tá dando para o canal Eita deve ter salve aqui no mundo né mano olha já tem salve pulando ali depois a gente vê o Rivale salve mano é que mais a é Guildkiles do S187 salve aí mano obrigado pelo apoio no canal o Dersio Ramura salve Mateus do 136 salve Neko dos 14 salve Grindial do S91 vou mostrar minha compra aqui para vocês rapidão é Sascão bolado né que os caras estão tryhard vou botar um Kimimara aqui também do lado dele para poder fechar uma parede aqui quero ver quem que vai passar dela tô usando chamas hoje então vamos ver se vai dar bom usar chamas aí esses são os talentos que eu vou estar utilizando essa comp tá dando combo de 7 ou 8 se não me engano tá dando bastante combo e tem reflexão então eu vou ficar bem tranquilo tanto com o escudinho dos chamas como a uma reflexão aqui na hora de eu tomar um combo de um lâmina entendeu vou poder devolver um status para ele e o bagulho já começou mano nem apareceu a fumacinha os paranauê ali depois a gente manda mais salve Eita porra não deu para lutar ai deixa eu lutar senhor mestre relâmpago venha lutar e vamos enfrentar o mestre do relâmpago aí deixa eu mandar mais alguns salves aí eu vou entrar lá no TS mano um salve para o Satis Games o Takatikão WX do S26 um salve para os mano aqui que a gente vai enfrentar agora 69k hein o mano é forte feio e o Sasuke já começou passando a lambida ali deixa eu entrar lá no TS vocês querem o pessoal do TS hoje deixa eu ver se tem alguém lá ó tem uma galera lá feio eu vou entrar lá no TS então só deixa eu usar minha esotérica bolada aqui eu vou usar esotérica no danzo porque ele que vai ligar o combo do cara aqui então se a gente anula o danzo não tem como é eu vou lá no TS depois eu continuo mandando salve então tem uma galera bem top aí para mandar salve ao shiba rei de salve mano salve eu tô de olho em vocês mano e ao pessoal aí tudo querendo salve é é nóis mano obrigado mesmo aí o quino o Lord morte é nóis feio deixa eu ver quem mais raizinho apareceu aqui a gente de novo ao King quem mais a nossa mano nomeialdo é nóis feio obrigado aí pelo apoio deixa eu jogar o escudinho aqui e tá porra não vai dar tempo nossa mano vai fazer o tempo e é que mais nomeado aí já mandei mandar salve para um amigão quem que é teu amigão mano se queira bugão salve se queira bugão aizen salve aizen o alfa salve alfa vandilson do 23 é muito nego top né mano pedindo salve para nós obrigado mesmo aí nosso saco que vai vai dançar nessa aqui pelo visto e ainda não vai sobreviver lá morreu faleceu mas não dá nada porque a gente tem o que mimar o bolado ali ainda vamos lá no TS feio vamos lá no TS e dava de roupa e fala rapaziada fala Lula demorei mas cheguei eu tava mandando um salve para galera ali do mundo absoluto do joguinho da fila e salve mano tamo junto mandou para o novak um salve para o Tatsumaki ele sabe tá de tomar que nós novak quem que é no vá que mandou uma vaca de novo acho que não vai mandar não tá chegando no dele mas vou mandar já sabe para o novak bolado BR tamo junto no vaca nós vamos lá e mandou salve para mim não para você não olha o que me mora como vai feio bagulho tá zica hein mano vocês estão curtindo essas animação aí eu tô fazendo um bagulho toque hein não manda lá mano não mandei por Orochi o Flamengo também não mandei salve para vocês aí mano obrigado aí a humana já rendou já já fui dormir mais cedo salve para o mano que a gente enfrentou aqui nossa mano deitei esse velho com 20k de HP você é e aí e os famosos eu ponho câncer com o refúgio na vida e o pessoal queria salve da G hoje o pessoal pediu salve da G mas a gente não tá aqui no TS cara aí você deve estar trabalhando lá tá agora é a hora que vocês vão fechar o vídeo fechadão por favor é a amiga a sua mas eu sou mais forte moleque cara aí o saco que vai pagar a conta aqui mesmo não tem como ó o mano pedindo salve ali ó para o salve com o Fusca que roubaram do dogmao aí a gente do dogmao mano roubaram o Fusca dele vacilo e ai não vai ainda bem que não pegou nada usar o Suzano aqui agora dá uma chapuletada nesse danzo bolado a gente já vai nesse danzo bolado aqui perguntar o olhinho em ninguém e já me o rolê dele ó o DL tô tô na Mugo hoje nossa você tá na conta do Mugo hoje ai por favor escudinho salvo Sasuke e esse dança é muito apelão tchau salve para o Nura é nóis feio nós sou o cara errado galo salve para o Halo é nóis Halo a gente já vai aqui com Kimimara no Uruquinha embolado torcer e aí eu peguei um cara de Itachi e Sasuke aqui mas nossa tem quanto né oi oitenta e sete tem muito Sasuke né mano oitenta e sete cara foi Itachi Susan eu acho que é o seu aí mano um salve para o mano nós peguei um pico Shinobi aqui agora nem sei quem que é dançarina vai tirar porra toda nossa mano dessa é muito forte setenta e dois carros Ah não tira meus buff não não shikari no shikari pediu um safado é 53 o caso de mim eu vou vazar dele a mano shikari já tirou nossos buff acabou amizade mano tirou os safado roubou nossos buff acabou amizade shikari pediu outro safado roubou nossos buff tá nossa E aí a palma de Deus pô você é estrelinha no meio ele chamou de estrelinha mano e é dois quarenta e nove esse cara aqui cara é nóis feio chamou de Nutella tô em depressão ai cara que tá de blitz que eu tô ligado nossa eu vou tacar fogo nesse shikari agora porque ele roubou meus buff pita minha fuda shikari roubou meus buff seu safado toma tá com qual comp aí eu tô usando uma compra aqui de Kimimaru com Sasuke Suzano vai levar Danzo e da chance vai levar meu Dan velho no turno um ó que merda olha esse cara aqui já vai rodar só no chicotinho aqui na cauda do Kimimaru quase chamei aqui mano quase que eu perdi seu salve hein sede boy nóis mano olha o someiw aí mal agradecido aí que eu dei a vitória para ele falou que não precisava someiw safado sem vergonha salve aí mano tamo junto cara aí tá dando muito dano feio fica atacando foguinho e tacando fumacinha aí sobe as folhinhas você tira resistência do maluco e depois tá com os ossinhos dá muito dano perfeito olha como o Kimimaru vai moleque olha o dano que ele dá acabou com o jogo feio shikari foi dormir mais cedo hoje salve shikari valeu pela luta valeu shikari vou lá catar uns combo agora né mano agora é a hora de catar combo senão a gente vai ficar para trás do carlinhos mano quem tá ligado com carlinhos é do top carlinhos é combador carlinhos é assassino leva um vamos ver que que a gente vai pegar aqui agora a gente quer combo mano mas pelo turno logo cara volta logo hidrana sabe tecnologia é nós tecnologia hoje é que volta ridano volta aí volta dos mortos e fácil estrago nossa em si miang deve ser muito forte mano 68k não não faz isso velho ator como homem fune salve niang me dá seu combo por favor senhor e olha como ele vai moleque deu o pulo do gato ali vai ativar o armadura relâmpago agora aqui ó miang aí usando a compra do momento tá todo mundo usando essa merda bagulho api pra caralho ó o kachan sabe para o kachan pedindo salve é nóis kachan nossa tão destruindo meu kimimara aqui mano isso porque é um kimimara imagina que foi o kimimara Orochi tá na maratona Orochi aí ofegante bufando pra porra no microfone tá respirando forte aí Eita time caçaram o mesmo cara não esse aqui é mais forte tá com a boss da blitz também essas comp de lâmina aqui blitz ou assinar um blitz o foco sempre é o o ninja do no campo geralmente se não for daru e se for dança você vai no dança demole velho uma imobilidade no dança é sempre importante quando você enfrenta essas comp de blitz porque ele que é o foco do do combo do cara ali então você tira ele tirou ele da jogada já era então foco sempre é o dança o rachirama e seige rachirama salve aí com seis de rachirama valeu mano tamo junto e você vê que o kimimara não perdoa mano quando os canudinhos ali sai da terra não tem para ninguém não o maluco dá muito dano um salve para o mano aí que está enfrentando eu esqueci o nome dele mano 68k aí um salve aí tamo junto e a galhada e a baleia caindo do céu e tamo terminando mais uma luta aí quem sabe a gente consegue pegar top hoje hoje eu vou pedir salve para o toby mano salve toby manda salve para nós tamo junto será que o toby me manda salve depois vou lá ver no vídeo dele vamos ver se a gente acha mais alguma luta aí um combador só e tem uma veste nova na loja né vai vir mais ainda não vem para vender aí eita porra peguei o rei do ranking aqui tamo fudido vamos perder 73k maluco absoluto valeu shibarage tamo junto mano obrigado mesmo aí por acompanhar o os vídeo lá é nóis maluco ali acabando com o jogo ali no Kimimaro é absurdo essas compras né mano é nóis salve toby salve toby vou ficar mandando salve toby hoje para fazer tudo dá trabalho eu vou sair do sábio doido controle falhou porra dono salve para o Junior TW é nóis feio tamo junto ó um salve para o o Lord ali é nóis Lord Rosu que guenta é nóis brigadão mano tamo junto Bruno Cole salve mano os caras tá me caçando aqui velho que que ele tá mano o cara tá com o primeiro que eu mano o cara é tipo o Deus da velocidade de ataque o cara é tipo minato né o cara é muito rápido mano cara é o minato tacou a Konaya ali do meu lado já teleportou com a esoteria então não teve como e vai para ver se eu taquei a fumacinha nele eu taquei uma baleia na cabeça dele o Deus o valor que é forte em 73k e não pode brincar com mano aqui na próxima a gente vai nesse Kimimaro que ele vai tá sem a resistência é levando os cara mais forte que eu tô levando os malucos mais forte que o nosso cara vai me caçar a gente vai primeiro que ele aqui ó já dá o que eu acho que para que tu play já tá com os espinhos na boca dele eu vou ter um eu vou ter acesso a meio que eu essa essa skill do lâmina de reseteiro que é muito roubado 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 é um time que tem bastante clone e você tem a certeza que vai levar um no segundo turno você reseta só ali e você dá o fake do cara né o cara pensa assim no movimento você vai lá e não vou nesse cara não surpresa de novo e nossa esse Kimimaro não morre né mano opa eu penso em dar o olhinho nele mas não é que é isso já caçaram o cara eu vou pegar a pedra era do do YouTube lá que me pediu salve sempre tá dando um apoio lá também no canal obrigado mesmo frisão do 177 eclipse do 146 lá o mano leva o nome da guilda salve para ele galera é absurdo lá no YouTube sem ó também primeiro lá lá o carlinhos tá na nossa bota não me caçou moleque vamos ver agora deu ruim e aí tá o eckermann aqui ó eu acatei a saia o como que era o nick dele mano era Vitor Koff então a gente vai tomar um pau dele tem correr dele esse cara aí é mostrando que a saia o 28k mano é um monstro maluco deve ter muito dano é só fechar o cu agora esperar as notárias quando faz que vir o cara ataca primeiro que nós então já tá ligado que segundo turno é dele o rolê mano a gente queria ganhar alguma coisa aqui a gente não ainda mais de chamas que essa compra muito louca aqui ele tem bastante ele vai ter paralisia no combo dele isso vai ser muito ruim a gente não pode dar escudinho agora no primeiro turno senão ele vai nos paralisar no segundo a gente vai fazer nada vai ficar chupando olhando então no primeiro turno aqui a gente só assiste ver o que ele tem para fazer ali não tem jeito eita porra o roleplay do maluco mano ele tem o seu lamento fodeu vai dar ruim mano vai dar ruim por favor senhor não me bate no rosto não ele focou chama certeza nossa não tem um maluco 10 22 aqui ambu traque o céu a cara esse aí é mostrando ele é monstro velho nossa destruiu no turno 2 é caramba ele morre sabe para o mano aí muito forte é o victor koff certeza mas você quer ter a saia o victor koff vai acabar com o nosso rolê aqui não pedindo salve aquilo aí manda salve mano que que é s49 fio aí sim fio e o s53 moicano ali eu vou atacar mano o maluco é muito forte e salve para o moicano aí absurdo o maluco deu muito dano paralisou a porra toda e é só aceita aí feio não teve jeito não ambu traque o mandou meu como por ali a gente atacar ele na malandragem dessa vez ele ganhou de nós é que a resistência que o chamas da não fica para o próximo turno se você atacar no finalzinho ela se não seria roubada demais eu fui esperar mas ele tinha se a lamenta ali não ia dar certo vamos voltar aqui rapidão a kt a saia acabou com o nosso rolê carlinhos de Jesus nos passou vamos pegar o novo Jesus vamos tentar recuperar o clã o kt a saia muito forte feio maluco sem o campo cara imagina só eu já vai no turno um já tchau vai pro link eu tomei uma flechada de Deus ali do do sasco ele acabou com o nosso rolê não deu nem para o cheiro bem que eu tentei ainda resistir e é nóis mano é nóis feio para que o mundo vai me dar descer é se o mundo aparecer aí ele já vai chegar logando e nem pergunta para entrar só entra a conta é um salve para o chinem do s78 foi lá no canal lá dá uma moral para gente lá nos comentários é nóis chinem Tatsumaki do s25 eu jogava no s25 mano mas eu era bem noob lá então nem vou falar meu nick para vocês também procurarem lá mas eu joguei no s25 salve para o pessoal lá do s25 salve killer ali que falou que a gente é o Lumei da piroca grossa é nóis que já vai dar os ossinhos do Kimimara aqui para poder finalizar o maluco e é isso mano esse cara tá me caçando deixa eu dar um rolé aqui no mapa mano que é isso aqui tá de boa e o outro saski suzano 74k de pulso tem muito saski suzano por aí né mano tem mano tá na hora tá certo que pelo tempo de jogo entendeu é tá saindo bastante agora porque o pessoal já abriu muito então o servidor é mais recente é mais velhos né no caso é aquilo que eu te falei mano o meu também já tá vindo aí daqui uns dias sei lá uns 60 120 se ele tá vindo eu preciso pegar o rachirau na kt a saia a gente já viu que o maluco é insano só de lâmina a gente ia conseguir ganhar desse maluco e aí cara kt um ruim aí mano o cara é tão desumilde que ele não vai nem dar da izanagi no Iruko vai deixar o Iruko morrer mano que é isso que é isso não é sacanão mano eu tava esperando o combo do cara ali meu Deus da minha ataque ai piedade piedade quem que é mano salve para o mano que nos atacou aqui do lado do maluco combador o meu nosso rolê e o carlinho vai ficar na minha frente hoje tô vendo já mano o carlinho safado sem vergonha vai ficar na nossa frente pelo visto mano eu sou eu mano no meio aqui sou eu é nós aí eu sabe vamos ver para o mano escorpião zero aí ó o edu aí que não conhece nós salve aí assiste nós lá Edu não conhece o canal aparece lá Eclipse S44 por favor do a o maluco nos deu vitória mano vai dar tempo de eu pegar um combador o cara aí vamos pegar um combador aqui agora o worker mano tem que ser um combador mano a gente poder passar o carlinhos carlinhos tá absurdo no joguinho hoje e cadê mano ao acate açaí vamos tentar o acate açaí de novo mas ele é muito forte né mano a gente não tem as ferramentas necessárias para enfrentar um um lâmina bolado e o mano tô dando até que eu tô dando um round que esses cara aqui velho eu não vou mudar para blitz não porque é sujeira vou me manter limpo nesse sábio e porra nos pegaram cara tem que nos pegou mano vamos ver é o acatei açaí feio ele vem aqui matar nós de novo safado sem vergonha tá certo mal que cê sinta um top é muita paralisia mano se ele não tivesse as coisas para mim um danço ele vai ser bem mole ela já chegou selando aí pá eu acho que deu ruim hein acho que deu ruim em açaí acho que agora falhou hein ele errou o bagulho a gente não pode dar o escudinho porque ele vai paralisar geral no próximo turno então a gente tem que ficar pianinho com escudinho aqui até ele dar o ataque dele aí a gente usa o escudinho dá para usar escudinho agora depois que ele atacar mas não tem jeito né mano você vê que ele maluco tem muito dano ele perde campo mas o dano é muito alto pela força dele então é só aceitar vou usar escudinho aqui para poder tirar paralisia mas não vai mudar muita coisa não porque ele tem resistência status então não tem muito quem focar quem deixar do lado ali para a gente poder ganhar essa luta e eu já tô todo meado já cê vê pelo dano dele eu dei nada de dando ele tá com resistência aumentada o ruim do que mimar é que a gente não consegue usar ele no segundo turno né eu fiz de muito chakra então eu vou fazer o seguinte mano eu vou ver se eu uso meu danço no do bem aqui e quem sabe a gente consiga trazer ele de volta aí ou ele bate o nosso bem ele ressuscite e a lau confunde o sasuke já aí ele vai matar na boa aí aí ó a moleque doido e viu na sujeira fez vai ter que jogar na sujeira contra a cara que é sujeira e o sasuke tá confuso agora bailando vai pelo amor deus lá no ataque primeiro é mas humano é muito forte né mano olha o as bica do maluco mas não vai dar para ganhar dele mano a gente vai dar uns ataques aqui ainda mas o mano é muito forte feio não tem jeito olha isso é o sapo da dando para porra ali então negócio é aceitar mesmo talvez se a gente tivesse de lâmina que dava bom porque a gente teria resistência aumentada ganharia o campo é mas tá foda assim de chamas a kt a saia e bem forte humano tem 88k mano da força normal dele da comp normal dele então não teve jeito mesmo e então tá bom um dia não chega lá um dia não chega lá mano tá com 8k de diferença muita coisa se eu tivesse é também se eu tivesse de lâmina tirasse uns buff tá mas o foco agora é o eckerman a gente quer o eckerman pegar os 11 combo dele ali cadê ele mano vamos procurar esse safado ele deve estar por aqui ele não vai fugir de nós hoje mas o carlinhos tá na frente feio carlinhos tá farmando a galera aqui ninguém tira ele do bote pessoal tá quebrando o top lá ele tá nem aí não ninguém para esse carlinhos eu precisava que alguém parece o carlinhos mas pelo visto tá foda o negócio é o chicário eu quero ficar de novo né mano vacilo eu quero pegar o o eckerman que safado sem vergonha e esse arca mas também mostrando o eckerman é desse salvador da fumaça não me pega não senhor vou ficar aqui na fumaça escondido aos cara tá tentando ficar em mim mano eu tô sentindo a água não clique em mim não por favor eu tenho dois minutos para esperar o eckerman aqui eu acatei a saia nós pegou duas vezes safado sem vergonha ganhou de nós foi para o saco do mundo ele deu um bom lá ele deu como para alguém mano para quem que eu vou assar e deu como eu não sei mas eu sei que ele problema e acho doeu e cadê eu é que eu tenho a saia safada e deu como para quem eu sei lá mano alguém concluiu a que eu tenho a saia aqui não é nem apareceu então bugado que é o que eu tô aqui ó e a vai acabar o eckerman no batalha sem fim ali e não acaba não só ganhar o tipo aqui ao o eckerman esse maluco aqui ó o jojo só vídeo de hoje a gente já pegou ele na no torneio ao jalin rabei salve feio e a gente espera o outro a gente espera o maluco vou mandar o casemaru é 695 que a gente ali salve feio ai cara eu não tenho ninguém para lutar um minuto e vinte mano eu quero mandar uma batalha infinita aqui o bagulho não acaba o negócio vai acabar eu vou ficar sem lutar não vai dar para lutar feio vou mandar um salve então lá para de praça é nossa do s12 pedir o salve lá salve para galera lá é sinistro ah mano o bagulho vai acabar dois minutos pegar o eckerman feio não 30 segundos na batalha eterna aqui mano e a hora que eu vacilei mano 30 segundos já velho é pior batalha dos sábios da eternidade e os caras segurou na luta lá mesmo mano falar o eckerman terminou agora o bagulho deixa ela pegar esse maluco 15 segundos para poder xingar ele aproveitar para chegar agora eita porra 89k nem queria ganhar mesmo caralho feio é que eu mantenho 89k na compra normal dele morremo é que não vai dar um pau a gente em 15 segundos aí fomos salvos pelo gongo queria esses combina do eckerman tentando passar passar o carlinhos mas o carlinhos tá absoluto mano carlinhos aí de jesus chegou o primeirão aí merecido o cara deu um pau em todo mundo a lilith em terceira e salve para lilith salve para o carlinhos e parece que foi isso pela batalha dos sábios hoje foi bem bem devagarzinho aqui no ts né bem zoado não tinha tanta gente aqui para zoar junto com nós mas não dá nada vai ter mais batalha a galera do sábio já que a galera do ts obrigado para quem assistiu aí hoje foi bem zoado né hoje a gente pegou a kt sei lá o maluco zika do bagulho acabou com o nosso jogo duas vezes a gente virou virou nada na mão dele mas obrigado pela luta aí a gente tava pensando na compra de chamas hoje é sempre bom ficar testando o comp não não gosto de ficar sempre jogando com as mesmas coisas por mais que eu tenho entrado de sasuke suzano eu queria ter testado alguma coisa diferente para vocês então espero que vocês tenham gostado aí um salve para a galera aí que participou hoje do da batalha dos sábios aí o pessoal do ts hoje tava tava bem tranquilo ts hoje né não tinha tanta gente aqui no ts né mas conversando zoando então hoje foi mais de boa bom então brigadão e o pessoal que assiste lá o canal mano que tá dando curtida lá tá tá visualizando os vídeos o izuna salve para o izuna aí o xihacarinha do s22 Doni decaptador o frisão do 177 obrigado mesmo aí Gabriel Castelar Gabriel Henrique obrigado mesmo por acreditar no canal mano por você estar sempre lá curtindo os vídeos comentando eu sempre respondo os comentários lá então brigado aí e tamo junto mano até o próximo vídeo aí quando a gente conseguir uma batalha dos sábios melhor que o Akatea Sai não nos caça beleza então tamo junto e até o próximo vídeo é nois man